Sobre mediunidade, desde criança ouço me chamar, mas os adultos falavam que não poderia responder, que era a morte chamando. Vê que conversa fiada dá, moleque. Vá não, vai morrer. Você vê como a gente não tem preparação para ajudar nossos filhos, né? Como não tiveram para ajudar a gente. E hoje as crianças estão vendo um pouquinho melhor. Primeira enquete aqui. Poucos tiveram essa sorte. Quem teve na família você teve na família eu, na família suporte ou alguém para conversar sobre espiritualidade e mediunidade? Na família falando perto de você, de mãe, pai, tal, perto de alguém do lado. Muita gente não teve. E teve que passar pelo absurdo do sofrimento sozinho. inclusive muito dessa mediunidade só para fazer um outro entrar uma deixa que é importante nesse assunto famílias inteiras são colocadas em xeque com a mediunidade. Eu muito, eu trabalhei, velho. Trabalhei sete anos em um centro. Dois, cinco em um e dois em outro. Em centro espírita na linha de frente inclusive eu era meio que respeitado porque saia do corpo e tal e fazia parte sempre da meio que da linha tanto que muitas vezes me chamavam e tal. Eu não era o diretor do lugar era só mais um trabalhador mas eu era levado bastante a sério então muita gente com mediunidade que chegava lá era a família não tinha nenhum conhecimento boa, velho mas essa pessoa depois que ele nasceu e eles foram levados a crer na espiritualidade pelo menos não queria muitos nem acreditavam mas sabiam que quando aquela pessoa ia por centro eles ficavam melhores a casa ficava mais calma a pessoa ficava mais calma quando ela trabalhava toda semana no centro ele chegava a falar assim pelo amor de Deus segura esse sujeito aí não deixa vir porque fica 15 dias sem vir por cento começa a mudar a casa vira uma bagunça então você vê como a mediunidade uma pessoa dentro da família ela modifica toda a família toda e às vezes a família está numa onda de zona de conforto vamos mandar lá alguém do grupo acaba com médio médio tem como missão inclusive karmica bagunçar com a família toda de propósito a espiritualidade faz de propósito para tirar a zona de conforto do dinheiro da calma e botar a espiritualidade dentro de casa nasceu um ser perturbado ali meu pai de propósito passa a vida toda mandando aí leva o menino para a igreja não adianta nada a única solução que encontra é botar para trabalhar no lugar quando é melhor quando é sua pergunta aqui mas eu nunca sentia medo depois de adulto a pessoa falava para ela não ouvir para as vozes porque era morte depois de adulto as vezes que eu vi estava dormindo e fui acordado antes da minha mãe falecer eu fui acordado viu antes da minha mãe falecer eu ouvi e depois que ela faleceu também ouvi foi uma voz feminina como se alguém chegasse no meu ouvido e me chamasse antes do meu pai falecer ela estava falando de uma clara audiência também fui acordada porém dessa vez era uma voz masculina mas como eu não tinha muito conhecimento não estava tão conectado com a espiritual eu nunca tentei conversar para fazer pergunta a última vez que eu vi foi em 2020 que meu pai faleceu significa que sou clara audiência sim tem uma facilidade nos chakras específicos dos ouvidos e da cabeça então porque tem clara audiência clara audiência normalmente tem um pouco de clara audiência de perceber isso se sou porque não ouço mais é uma pesquisa de rastestesia que não foi dito que sou clara audiência clara evidente e sou porque está bloqueado porque provavelmente você não fazendo uso disso deve ter ou atrofiado ou travado às vezes acontece em alguns aspectos esse tipo de situação quando você busca o assunto o universo abre para você você faz perguntas como essa às vezes é esperando você dar o primeiro passo ele dá a entrada de você ir em um lugar para fazer desenvolvimento mediúnico existe locais que fazem trabalho de desenvolvimento mediúnico são bem bem legais são salas eu participei de vários inclusive desenvolvimento das pessoas eu por exemplo para você ter ideia todo dia que eu fazia desenvolvimento mediúnico eu saia do corpo com mais facilidade por quê? eu meditava quando eu estudava psicografia minha mão quase não mexia minha mão só mexeu com a careca pequena numa época da minha vida quando a careca pequena eu fui médium com a careca pequena careca pequena eu não queria que era um espírito que me acompanhava chamava de careca pequena só simplesmente porque ela é careca pequena ela me obsediava o mínimo que eu posso fazer é botar um pedido nela a bicha me perturbava 24 horas o mínimo inclusive quando saia do corpo o mínimo que eu podia fazer é botar um pedido nela careca pequena Cacau tá chorando no quarto eu solto ela já tá chorando bem baixinho me dá uma pena certa vez eu fiquei tão médio com a careca pequena você sabia que a obsessão causa mediunidade? mediunidade só daquele espírito você passa a ser controlado por aquele espírito e a careca pequena ficou tão nervosa quando eu comecei a me relacionar isso faz uns 15 anos tão brava tão brava que foi a única vez que teve um dia especificamente que eu não conseguia pegar minha mão e mexer pra um lado minha mão voltava sozinha eu nunca vi aquilo minha mão eu tentava me aproximar da criatura minha mão voltava sozinha eu fiquei um mês sentindo meu sistema energético pesado todo gelado dia inteiro 24 horas mês inteiro de assédio violento que a careca pensa na bicha violenta tentava botar velho eu digo a você ela fez o diabo naquele mês eu não tinha paz foi um processo obsessivo impressionante eu vou eu vou soltar a vai lá a cacau ela vai me perturbar então voltando aqui pra sua pergunta às vezes nós sofremos bloqueio vou lhe prender de novo e temos que voltar e tem que buscar o processo de desenvolvimento mediúnico então como é que se faz você pode fazer tanto sozinha como no lugar pode fazer sozinha como no lugar com as pessoas isso vai fazer com que você reflita mais medite mais quando você for meditar existe algumas técnicas eu vou te passar uma técnica agora pra você fazer vocês podem fazer também é uma técnica em áudio que eu desenvolvi junto com uma música chamada The Traveler sem se querer tá eu aumentei ela peraí deixa eu pegar aqui deixa eu deixa aqui primeiro eu tenho você obrigado obrigado deixa ela aqui comigo bichinho áudios técnicas é uma técnica de clara evidência tem de 30 eu vou botar de 30 minutos pra você eu vou colocar de 60 minutos você não precisa eu tenho duas não precisa fazer 60 minutos aqui não eu vou botar um link aqui agora copiar link copiado vou colocar aqui em cima vou tirar temporariamente o canal de cortes ali de cima que a Carita colocou e vou peraí por que você não fica sempre quietinho assim sem memória aí você fica comigo o dia todo não é fácil aí depois eu volto o link de cortes pra ela pra cima você vai baixar essa técnica ela é o seguinte vou explicar presta atenção como é que você vai usar ela deixa eu ficar fazendo carinho nela que ela fica quieta é ela gosta de carinho aqui na barriguinha você vai fazer o seguinte você vai começar essa técnica deixa eu ver se eu boto eu tô com medo de colocar ela aqui porque como é uma música que eu essa música eu sei que eu fiz por acaso eu tinha um podcast bem antigo um podcast mesmo de verdade era aqueles equipamentos que tocavam música na época de um MP3 assim que veio uma música nele ele era gordinho assim um monte pra época tipo um giga de música era um monte pra época era muito assim aí veio uma música chamada The Traveler inclusive diz O Viajor né e essa música eu sem querer no meio dela tinha uma parte que começava a fazer um som M5 essa música tem M5 tá que circulava de um lado pro outro aí eu tava deitado no sofá de casa eles são lá em Salvador ainda morava lá isso faz uns 20 anos é ou por aí eu deitado no sofá e eu comecei a visualizar a energia passando pra um lado da testa e pro outro lado da testa aí depois tinha um lado do som que fazia no meu ouvido ela tá pedindo pra fazer carinha ela fazendo meu ouvido aí eu 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 comecei e quando eu fiz isso foi uma das vezes que minha clarividência abriu muito forte e eu comecei a usar essa técnica pra isso e comecei a perceber que eu comecei a ouvir vozes distantes quando eu estava relaxado então como é que você vai usar esse som esse som é uma coisa que eu fiz pra mim tá eu editei pra eu usar mas ele é tão legal que eu tô passando pra vocês também como ele tem direito autoral por causa da música não sei se vai acontecer alguma coisa eu não disponibilizo talvez você coloque no meu canal no youtube ele aí pra as pessoas poderem usar o link aqui tá aqui você coloca hoje sair daqui eu vou fazer isso hoje é o dia que eu vou até as 3, 4 horas da manhã acordado que é quinta eu adoro quinta melhor dia da semana pra mim energeticamente falando aí eu eu você vai começar relaxando fica um pouquinho de repente você vai ver que vai parar o som assim vai zoom aí quando você vai começar pega energia joga pra um lado você vai ver que ela vai jogar pro lado esquerdo pega do frontal aí depois joga pro lado direito aí fica esquerdo direto direto esquerdo o tempo todo aí você agora que vai parar de circular ela vai fazer uma parada de novo aí você vai perceber que vai ter um som que vai aparecer no centro da sua cabeça vai começar o M5 mais no centro da sua cabeça é a hora que você joga o som pro ouvido esquerdo e pro ouvido direito você fica trabalhando nos chakras do ouvido o som tá no centro da sua cabeça ele passa pro lado volta pro meio e passa pro outro daqui a pouco para de novo e volta pra frontal então você fica o tempo que eu tô trabalhando frontal e os chakras dos ouvidos isso desenvolve um que legal o dia especial desde a dita antiga eu faço tudo sem saber no inconsciente é impressionante o dia que eu mais gosto quinta-feira da semana eu vou fazer carinho em você vem aqui aí e você vai usar essa técnica assim tá pra você e verifica e depois me dá um retorno por favor Carla se você teve um desbloqueio da sua mediunidade e não tenha medo dela tá não tenha medo viu de fazer nada disso lembra a mediunidade é uma coisa que sempre esteve com a gente desde lá inclusive do Egito Antigo como falou a Carita sempre esteve com a gente sempre e aí depois que começaram a tomar posse da mediunidade falando que só pode fazer em centro balela isso é um tabu pra você acabar com isso o que não se tem é pessoas despreparadas pra mediunidade sempre existindo desde o homem das cavernas quando dava pra acabar na cabeça de alguém na cabeça de alguém e matava aí o cara que afundou o crânio com uma pedrada e ficava encosto do outro lado o Fred Frinton o Barney ficava seguindo o Fred então desde aquela época desde lá tá então sempre existia minha mãe por exemplo passava o dia todo mediunizada só quando eu chegava lá ele incorporava porque eu chegava perto e pedia pro espírito se manifestar que já tava ali baixava a cabeça o dia todo a maioria dos médicos que não trabalham passam boa parte do dia com o espírito colado neles controlando só não aparece porque se aparecer você sabe que tá ali então de céu acaba levando pra um centro tá abraço e me dá o retorno aí deixa eu pegar o tabu como eu falei tem muita roja o conteúdo é muito grande essa técnica todos vocês podem fazer hoje a noite vai se fazer desenvolvimento de abertura frontal e de clareza funciona faz um teste e me retorna dá play aí e aí Obrigado.